Vamos mudar de assunto. A atriz que ficou com Agatha e Simas expõe sexo com outros famosos. A atriz Marcela Maia participou de uma entrevista ao podcast Na Real e ao ser questionada se ela já ficou com algum ator ou diretor famoso da Globo, ela respondeu, tive alguns casos assim, uma noite, porque gosto de sexo. Sou sexualmente uma pessoa muito transante, acho que nem vale a pena comentar porque foram péssimos. Na entrevista, a atriz disse que não se deslumbra com o fato de ter se relacionado com o famoso da Globo. Ela ressaltou que em sua carreira já frequentou festas na casa de Leonardo DiCaprio e andou ao lado de estrelas de Hollywood como Kate Moss, Paris Hilton e Lindsay Lohan. Tem que ver a idade que ela tinha quando ela andou com o DiCaprio, que ele tem uma coisa de passou dos 25 e ele não quer machucar com a menina. Mas enfim, como foi o sexo com Agatha e Simas? A Marcela disse que o affair de uma noite só com o casal aconteceu em Madrid, na Espanha. Ela disse, fiquei com a Agatha e com o Rodrigo, que me deixou apaixonada. Ai, pode me bater, Agatha, pode fazer o que você quiser. Fiquei apaixonada, rolou um trisal sim e foi gostoso pra caramba. Foi uma noite incrível, fiquei apaixonada pelos dois. Segundo a atriz, a Agatha teve um pouco de ciúme de Simas e que em determinado momento ela falou, para de beijar o meu namorado. A Marcela disse que a Agatha fez questionar a sua sexualidade. Eu beijava na boca de mulher, mas pra causar. Só que esse casal questionou minha sexualidade. Fiquei me perguntando, será que eu gosto? E eu fico me perguntando, Leão, será que o segredo não é comer quietinho, como diria Alexandre Pires, pra garantir um repeteco na refeição? O que você acha? Eu acho, eu acho que quem expõe... O que me chama atenção é que esse casal não veio a público pra rebater, porque é uma coisa tão exposta, assim, que a gente chega a duvidar, né? Mas o casal não veio rebater nada. Então, acho que deve ser verdade. Mas, enfim, supostamente verdade, porque eles não responderam, não falaram nada, né? Mas eu acho estranho essa moça vir falar isso. Ela diz que lá em Paris, ela faz sexo por dinheiro, mas é porque ela gosta muito de sexo e tal. Então, enfim, ela diz que é animada mesmo pra essa coisa de sexo. Então, que não tem problema nenhum. E ela ficou muito magoada com a Globo, porque diz ela que teve um diretor que fez um teste com ela e tal, e ela ficou muito revoltada e que depois disso nunca mais ela trabalhou. Ela falou tudo isso. Acho que, aliás, esse podcast é do meu amigo Bruno de Simone, que conhece ela e tal, e ela deu essa entrevista completa, e ela fala todas essas coisas, que você fica assim, o Rui, né? Mas ela tem Paris, de que nunca mais foi chamada pra fazer nenhuma novela na Globo, que ela era pra fazer a buba nessa novela agora renascer, mas que aí ficou fora. Enfim, ela acusa um diretor lá da Globo e tudo mais. E aí tem essa coisa de um treisal. Ela fala que foi legal, que foi bacana, mas teve um pouquinho de ciúme. Bom, eu teria muito ciúme se uma mulher ficasse beijando a boca do meu namorado, né? Eu ia ficar muito, mas eu jamais faria um treisal assim por causa disso, porque eu sou ciumento, não gosto dessa coisa de ficar dividindo a pessoa que eu amo. Enfim, até porque fica uma coisa meio coisificada, né? A partir do momento que você transa com vários, parece que são coisas, que são coisas pra dar prazer, né? E não uma pessoa que você ama, que você... Eu, infelizmente, sou dos românticos, sou daqueles que eu tenho que me apaixonar. Já participei, sim, de um treisal, porque fui convidado. É, porque tinha um namorado, e aí ele chamou uma outra pessoa, e no meio eu fiquei muito pé da vida, e levantei e falei, fique aí, e não sei o que, e não quero mais... E fui embora, entendeu? Porque eu não sei brincar disso. Talvez seja a falta de... né? De cabeça aberta minha, mas não consegui, não. Então, sei lá. É monogamia, Leão. É simplesmente monogamia, entendeu? Você é um cara monogâmico, você, entendeu? Que é o teu ali garantido, e tá ótimo também, né? E viva a monogamia, galera. Ah, eu não gosto. Então faz do teu jeito. A gente aqui é monogâmico, né, Leão? O nosso jeitinho. Nosso jeitinho. Viva a monogamia. E também...